E aí, caralhinha, beleza? Aqui quem fala é o Ataietes. E não esquece de clicar no like, se inscrever no canal, no meio desse vídeo. Sem likes, ativa o sininho para receber todos os vídeos aqui do canal. E me segue no meu Instagram, Ataietes Vieira Leo. E agora, bora, puxa. Vai caco, o que você é? Mestre do fogo, eu não sei, o que que é isso? E esse suco aqui? Boa! Esse cara cheira. Eita! E a cara é o ciclo alto. Eita! 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 Tchau. 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 Essa menina foi de asta pra cima. Tchau. Ai, negócio que eu tô te preocupando. Tchau, que foi apta. Tchau. Entra essa mascara de efeito aí. Seu louco. Vamos lutar contra esse feioço. Feinha, feinha pra mão. Tchau. Primeiro out pra conta. Vamos lá. Vamos no segundo agora. É isso aí. E se você assistiu até aqui. Até. E se você assistiu até aqui. Não se esquece. Clicando no like. No meio desse vídeo. Say likes. Tá, galera? Valeu. Falou. E até a próxima.